Já estamos aqui com o quadro direto da redação trazendo mais informações para você. Está tudo bem aí, gente? Espero que sim. Estejam aí aproveitando todas as notícias que a gente está aqui colocando no jornalismo da webcidade, tá bom? Aproveite que eu já entrei aqui com o quadro direto da redação para você ir compartilhando e comentando os assuntos que eu vou colocar aqui junto para vocês, tá? Nós vamos começar trazendo notícia internacional onde várias crianças ficaram feridas após um ataque em uma escola lá na França. A gente vai trazer detalhes da informação direto do O Liberal com detalhes essa notícia para vocês. Foi na manhã desta quinta-feira onde quatro crianças e um adulto foram esfaqueados por um homem com a identidade ainda não revelada. Em um parque em Anassim, na cidade do Alpes, na França, a motivação do crime ainda não foi divulgada. As informações são da agência Reuters. O suspeito conseguiu ser detido pelos policiais após o ataque. As primeiras informações são de que o homem é um refugiado da Síria. Emmanuel Macron, presidente da França, se manifestou contra o esfaqueamento, chamando-o de covardia absurda e informou que o estado dos feridos é grave. A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles. Suas famílias e os serviços de emergências mobilizados declarou. Vamos trazer notícias agora aqui da nossa região onde a Polícia Federal, o IBAMA e o CMB fecharam garimpos ilegais aqui no município de Canaã dos Carajás e também ali no município de Parauapebas. Detalhes das notícias onde a Polícia, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em quatro operações simultâneas nesta semana. Garimpos de ouro e cobre foram desmobilizados nos municípios de Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas, no sudeste de Paraense, com o apoio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Na ocasião, dois homens foram presos, um deles flagrado por posse de uma pistola com munições em um galpão de aluguel de máquinas para garimpos em Curionópolis. O outro pelo crime de extração ilegal de minério e crime ambiental, em área que faz parte de Parauapebas. Ainda foram apreendidas 18 escavadeiras, 13 das quais inutilizadas no local e 5 deixadas com depositários fiéis, 2 caminhões, 6 geradores, 5 motores hidráulicos e 3 dragas. O prejuízo ao crime com a perda desses itens é estimado em cerca de 20 milhões de reais. Também a inutilização de maquinários pesados é feita quando há impossibilidade de remoção da área. Ao todo, 75 agentes de segurança pública se dividiram entre as quatro operações. Entre elas, a Operação Rio Novo teve como alvo o garimpo próximo às ilhas de transmissão da usina de Belo Monte, que passa por três estados, além do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, abastecendo o Sistema Interligado Nacional e distribuindo energia elétrica para todo o Brasil. Também, de acordo com as informações, o combate aos garimpos ilegais é constantemente combatido pela Polícia Federal, com as operações atuais sendo desdobramentos de outras recentes. Em novembro de 2022, foi deflagrada a Operação Curto Circuito, por conta da ameaça ao Leão de Belo Monte. Para fechar o quadro direto da redação, estamos na semana feriado de Corpus Christi e também falar sobre a segurança, onde mais de mil agentes estarão pelas principais rodovias aqui do estado, para garantir a segurança de todos em 30 municípios aqui do estado. Olha só, gente, com detalhes, a SEGUP vai deflagrar a operação nesta quinta-feira para garantir maior segurança aos turistas que buscam praias e balneárias no feriado prolongado. A Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, juntamente com os demais órgãos de segurança, deflagra nesta quinta-feira a Operação Corpus Christi 2023, para garantir maior segurança aos turistas que procuram as praias e balneárias durante o feriado prolongado. As ações estarão distribuídas em mais de 30 municípios, com o reforço de mais de mil agentes de segurança que estarão mobilizados até a próxima segunda-feira. Também, as ações de segurança estarão voltadas não somente à repreensão de crimes, com reforço na atuação ostensiva e preventiva das polícias civis e militar, mas também nas fiscalizações de estabelecimentos comerciais, verificando a autorização e legalidade do seu funcionamento, como explica o Secretário de Junto de Gestão Operacional da SEGUP, Luciano de Oliveira. Também, entre as ações programadas, estão as fiscalizações por meio da Operação Lei Seca, assim como as fiscalizações nas estradas federais e estaduais que levam até os municípios. Haverá ainda rondas e fiscalizações nos estabelecimentos comerciais para verificação de crianças e adolescentes presentes em horários inapropriados e fazendo consumo de bebidas alcoólicas ou uso de qualquer outra substância ilegal, além das ações de policiamento ostensivo geral para dar maior proteção à população. E aqui nós desejamos também um bom feriado a todos e o Direto da Redação vai ficando por aqui. Até a próxima!